Ando olhando pra baixo Sempre com cara de tacho E quase tudo que eu acho é perigoso Vai, 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 vai Vai ler na parede Vai, 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 vai Vai pro Jornal Nacional Vai, 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 vai Vai falar com os amigos Vai, 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 vai Vai ler diário oficial Ando olhando pra baixo Perdi minha pose de macho E quase tudo que eu acho é perigoso Eu ando olhando pro lado Eu ando na febre e na sede A ideia é de uma rede Não me faz querer descansar Vai, 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 vai Vai ler na parede Vai, 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 vai Vai pro Jornal Nacional Vai, 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 vai Vai falar com os amigos Vai, 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 vai Vai ler diário oficial Ando olhando pra baixo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai